A campanha de vacinação contra a gripe, que seria encerrada em todo o país na última sexta-feira, dia 1º de junho, foi prorrogada em vários municípios, inclusive Pirapora. E em Pirapora a meta de vacinação de menores de 2 anos, idosos e profissionais de saúde foi alcançada, mas muitas gestantes não compareceram aos postos e por isso a campanha foi prorrogada. Em Pirapora, quais são as informações? Como foi a adesão? Olha, Fábio, a adesão foi bastante demorada, como disse em entrevistas anteriores, tivemos dificuldade em atingir a meta. Hoje nós conseguimos atingir todas as metas com exceção da gestante. Então, como vai prorrogar a campanha naqueles municípios onde não atingiram meta, nós vamos aproveitar e prorrogar a nossa para ver se a gente consegue atingir a meta da gestante. Estamos próximos, em torno de 10% só dessas gestantes que a gente precisa para poder atingir a meta. Então, ao povo de Pirapora, dizemos que quem não vacinou também vamos estar vacinando, embora tenhamos atingido a meta, mas vamos continuar disponibilizando as vacinas para aquelas pessoas que não vacinaram. Vemos infectologistas alertando que não há riscos para as gestantes, para as grávidas, que muitas estão com esse temor. Exato, porque antigamente a primeira contraindicação da vacina era estar grávida, mas aí era contraditório que abria exceção para a vacina contra o teto. E hoje não, já fizeram estudos e já comprovaram que a vacina não causa dano ao feto. Então, a gestante pode ficar despreocupada. Principalmente a vacina da gripe, que o vírus, existente da vacina, ele é incapaz de produzir a doença. Então, não vai causar dano nenhum ao feto da gestante e nenhuma pessoa que tome a vacina. Você não adoece por causa da vacina. Às vezes a pessoa fala, eu tomei a vacina porque é gripada. Não. Primeiro, ele já estava predisponente à gripe, ou então ele adquiriu a gripe com outro vírus que não seja aquele da vacina. A vacina continua em Pirapora, nos postos de saúde. Exatamente. Os 13 unidades PSF e a UAP continuarão vacinando. As pessoas que não vacinaram podem procurar essas unidades de saúde. Tem um novo prazo final ou enquanto houver vacina, continua a vacinação? Ora, Flávio, nós vamos estender mais uma semana, porque no dia 16 já vem a vacinação da criança, então nós queremos encerrar do idoso e partir para a vacinação da criança. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma